Algumas dicas na hora do preparo. Aquecer a xícara. Se a xícara não estiver aquecida, irá esfriar o café. Valorizar o momento do café. Servir um bom café é como servir um bom vinho. Conhecer sempre o perfil do cliente. Isso tornará mais fácil oferecer a ele o café que agrade mais o paladar. O que também dará a você ainda mais confiança. Sempre reforçar o nome do café que está sendo servido. Use também o identificador para facilitar o serviço à mesa. Desejar ao cliente uma boa degustação. E lembre-se, ao oferecer, não ofereça um café. Ofereça um Nespresso. E você, conhece os cafés da Nespresso? São eles, Restreto, Expressos, Lungo e Descafeinados. Restreto, preferência italiana, é um café encorpado que pode ser servido em 25 e 40 ml. Restreto, Orange India, intensidade 10. De origem indiana, é um café intenso com notas aromáticas de especiarias. Restreto, intensidade 9. Café típico italiano, encorpado com notas de cacau. Os expressos são cafés que agradam diversos paladares por serem equilibrados. Caso solicitado um café normal, sugirem estes blends. Expresso forte, intensidade 7. Bastante equilibrado, com bom corpo e notas torradas. Expresso legheiro, intensidade 6. Como o nome já diz, é um expresso mais delicado, com boa acidez e notas de cereais. Os Lungos são cafés servidos em 110 ml, é uma ótima opção para o café da manhã ou café da tarde. Caso solicitado um café carioca, sugirem estes blends. Lungo forte, intensidade 4. Café suave e notas de torrado. Lungo legheiro, intensidade 2. Lungo suave, com boa acidez e notas florais. O decafeinato é um café sem cafeína, porém com muito sabor e aroma, pois passa por um processo de descafeinização natural. Os descafeinados são excelentes opções para todos os momentos. Expresso decafeinato, intensidade 7. Café intenso, com notas tostadas. Lungo decafeinato, intensidade 2. Lungo suave, com notas adocicadas. Lungo suave, com notas adocicadas.